Hoje eu vou jogar no bicho Com certeza vou ganhar Vou fazer uma pezinha No terno, no grupo e no milhar Hoje eu vou jogar no bicho Com certeza vou ganhar Vou fazer uma pezinha No terno, no grupo e no milhar Vou jogar no avestruz No leão e no camelo No macaco e no carneiro Gato, porco e papão Porboleta e cavalo Jacaré, urso e galo No cachorro e na cabra Elefante, curriaque, ativre, touro e peru O resto eu não vou querer Pois só falta o viado Que eu deixo pra você Hoje eu vou jogar no bicho Com certeza vou ganhar Vou fazer uma pezinha No terno, no grupo e no milhar Hoje eu vou jogar no bicho Com certeza vou ganhar Com certeza vou ganhar Vou fazer uma pezinha No terno, no terno, no grupo e no milhar Vou jogar no avestruz No terno, no terno, no leão e no cabelo No macaco e no carneiro Gato, porco e no cabelo Gato, porco e papão Porboleta e cavalo Jacaré, urso e galo No cachorro e na cabra Elefante, curriaque, ativre, touro e peru O resto eu não vou querer Pois só falta o viado Que eu deixo pra você Alô, para todos É hoje que eu vou ganhar aquela bicharia Alô, meu amigo Leandro Muita grana por aí Hoje é um dia de tristeza Quem tanto amo Me deu um bilhete azul Hoje eu só tenho uma certeza Só o amarei no mundo Tu, somente tu Não tenho culpa se te amo loucamente Se de repente você resolver ficar Eu vou fazer você me amar perdidamente Então você verá que aqui é o seu lugar Não vai embora Eu te peço por favor Vem me consola e me dá o teu amor Não vai embora Eu te peço por favor Vem me consola e me consola e me dá o teu amor Vem me consola e me consola e me consola e me dá o teu amor Hoje é um dia de tristeza Hoje é um dia de tristeza Vem me consola e me consola e me consola e me consola e me dá o teu amor Não vai embora Não vai embora Eu te peço por favor Vem me consola e me dá o teu amor Caio a tarde Tristória e serena Em macio e suave langou Despertando no meu coração A saudade do primeiro amor O gemido se esvai lá no espaço Nessa hora de lenta agonia Quando o sino saltoso murmura Bataladas da ave maria Senhor da floresta Um índio guerreiro da raça tupi Vivia pescando sentado Às margens do rio Chuí Seus olhos rasgados no entanto Vidavam ao longe uma taba Na qual habitava A filha formosa de um ouro bichava Perfomba da gardênia Tiena no lugar Belíssimo desenhos Delusendo mirar Tu riso és uma rila De alegres noites Seu o vento os cabelos Coalandas de la mar Enguncia de não tenerte aqui Tormento de não tenerte aqui Amor Enguncia de não pensarte mais Nostalgia de não escutear tu voz Não toques esse disco Su letra me atormenta A música que tem Me invita a recordar Não quero que a cena De coisas que há passado Revive minha alma Hacendo-me sufrir No toques esse disco Compreenda de nostalgia E agora com vocês Eu vou me dar o especial Adivine quem é isso Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração E aí, bis, tudo bem? Achei sensacional, cara Essa garota é pato e filha Mas olha aí, bicho Eu vou chamar agora Uma das maiores duplas do Brasil Que beleza Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho de te ver Onde andará você? Venha logo Se não de saudade Eu vou morrer Onde andará você? Será que você não tem dó Onde andará você? Onde andará você? A gente te falar Será que você me quer? Diga logo Por favor Seja logo Seja logo Se Deus quiser Eu só quero O teu amor Vem me amar Eu já tô indo Vem me amar Eu já tô indo Amém. Com você não vou mais ficar, com você não vou mais ficar, minha vida inteira eu passei, chega a tentar mais pra esperar, pense bem, você tem que escolher meu bem, eu não vou ficar à tua disposição, não, não, pense bem. Você tem que escolher meu bem, eu não vou ficar à tua disposição, não, 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 oh, qual é a tua meu bem, oh, qual é a tua meu bem. Amém. 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 Eu conheci um cara bifanoso da televisão Tirava uma onda de gostoso e pintar de maixão Mas descobriu que ele gosta mesmo, é do garotão Ele senta na boneca, ele senta na boneca Ele senta na boneca, ele senta no fio De vez em quando ele desconheca lá no bastidor Que papelão Vai descobrir o que ele gosta mesmo, é do garotão Eu não sei como é que pode esse cara achar Que a mulher não tem valor, não dá pra acreditar Ele tá ficando louco, eu tô bem da vida Como vai morrer de fome com tanta comida Segura, prende esse cara, pega pra cá Ele senta na boneca, ele senta na boneca Ele senta na boneca, ele senta no fio De vez em quando ele desconheca lá no bastidor Ele senta na boneca, ele senta na boneca Ele senta na boneca, ele senta no fio De vez em quando ele desconheca lá no bastidor Ele senta na boneca, ele senta na boneca Ele senta na boneca, ele senta no fio Ele senta no fio De vez em quando ele desconheca lá no bastidor Ele senta na boneca, ele senta na boneca Ele trabalha em si Em vida Não me deixe sofrer Minha vida Se resume em você Ei vida Eu te amo demais Minha vida Quanta falta você faz Quero viver para sempre contigo Sem teu amor Sei que eu não consigo Viver feliz um minuto sequer Meu amor Pra mim você é um presente divino Chegou a barco e mudou o meu destino Passar de mim o que você quiser Ei vida Não me deixe sofrer Não me deixe sofrer Minha vida Se resume em você Ei vida Eu te amo demais Minha vida Quanta falta você faz Quero viver para sempre contigo Quero viver para sempre contigo Sem teu amor Sei que eu não consigo Viver feliz um minuto sequer Meu amor Pra mim você é um presente divino Chegou a barco e mudou o meu destino Faça de mim o que você quiser Ei vida Eu adoro você Esse teu time só tem perna de pau O goleiro é um frangueiro Todo mundo joga mal Nesse plantel Tá difícil descobrir Quem é o menos ruim Pra poder dar um troféu Neste Brasil Só existe um timão Que é o orgulho da fiel É um time campeão É o Corinthians Abençoado por Deus É o maior time do mundo Dirigindo por Mateus Com Corinthians E me joga tão bem como você Com Corinthians E me joga tão bem como você Com Corinthians Com Corinthians E me joga tão bem como você Com Corinthians E me joga tão bem como você Ei! Esse teu time só tem perna de pau O goleiro é um franqueiro, todo mundo joga mal Esse plantel tá difícil descobrir Quem é o menos ruim pra ponteir dar um troféu Neste Brasil só existe um timão Que é o orgulho da fiel, é o time campeão É o Corinthians, abençoado por Deus É o maior time do mundo, dirigido por Mateus O goleiro é um franqueiro, todo mundo joga mal O goleiro é um franqueiro, todo mundo joga mal O goleiro é um franqueiro, todo mundo joga mal Acabou, terminou eu não sei quando Eu não quero nunca mais te ver Você abusou do meu amor Pensou que eu não poderia te deixar Mas meu bem, você se enganou Melhor você ficar pra lá e eu pra cá Você pisou na bola Não tem nada pra ti agora Você pisou na bola Não tem nada pra ti agora Vai embora Meu amor Eu não estou mais te amando Você fez por onde ferência Acabou Terminou eu não sei quando Eu não quero nunca mais te ver Você abusou do meu amor Pensou que eu não poderia te deixar Mas meu bem, você se enganou Melhor você ficar pra lá e eu pra cá Você pisou na bola Você pisou na bola Não tem nada pra ti agora Você pisou na bola Não tem nada pra ti agora Você pisou na bola Você pisou na bola Não tem nada pra ti agora Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí